Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e sim, hoje a gente tá aqui com um vídeo extra. Eu tava aí pensando como trazer um pouco mais de interatividade, atender mais pedidos, abordar mais assuntos, e daí eu tiver essa ideia. Atualmente aqui no canal eu tenho postado dois vídeos por semana, geralmente na terça e na sexta, e só esses dois, eles já me ocupam quatro dias da semana, porque no dia que eu vou publicar um, eu vou publicar, fazer a thumbnail, a descrição, divulgar e essas coisas todas, só que um dia antes eu tenho que tá gravando e editando pra poder ele tá pronto. É bem corrido porque por enquanto eu ainda faço tudo só, então é até por isso que eu evito pautas muito grandes, porque aí vai ser mais tempo organizando, mais tempo gravando, mais tempo editando. Vídeo sobre a carreira da Beyoncé, que tem aí mais de 20 anos, Madonna, Kylie Minogue, Michael Jackson, é muita coisa pra sintetizar de manhã, gravar à tarde, editar à noite pra tá pronto no outro dia. Daí eu já faço isso duas vezes na semana, se eu for começar a fazer três, vai começar a ficar muito exaustivo, muito corrido, e eu não quero forçar muito, porque, se não, daqui a pouco eu vou ter um bloqueio criativo que eu não vou tá lembrando mais nem meu nome. Mas eu não quero parecer que eu tô reclamando, porque ao mesmo tempo que isso acontece, o canal aí tá crescendo também, né? Isso me deixa muito feliz, tem cada vez mais pessoas chegando, com isso, cada vez mais pedidos, das mais variadas pessoas, das mais variadas pautas. Então, por isso eu acabei tendo a ideia de fazer esse tipo de vídeo aqui, um pouco mais rápido, um pouco mais simples, e que eu possa abordar pautas que talvez não precisassem, assim, de um vídeo de 10 minutos, mas que também são muito legais pra eu deixar passar em branco. Porque só pra vocês entenderem, às vezes o pessoal pede pra fazer vídeo comentando sobre uma música que foi lançada. Daí a frequência de vídeos daqui do canal já é pouca, pelo que eu acabei de falar, né? Daí, se eu for gastar um dos vídeos da semana pra comentar só sobre uma música, eu não sei se é uma boa ideia. Porém, até hoje eu lamento de nunca ter falado de Nothing Breaks Like A Heart por aqui. Mas, enfim, eu tô falando tudo isso porque esse é o primeiro vídeo nesse formato, eu quero que vocês entendam a dinâmica. Não vai ser fixo, mas sempre que possível eu vou estar tentando trazer uns vídeos aí aos domingos. Então, vamos começar esse aqui? Um dos bafos aí da semana foi o anúncio de que a Charlex X vai dar uma de Simon Cowell e lançar a sua própria girl band. Desde o ano passado, a Charly vinha soltando pequenas pistas a respeito de um projeto chamado Nasty Cherry. Quem segue ela aí no Instagram viu ela promovendo bastante aí nos últimos meses, e nessa sexta-feira ela fez o anúncio oficial. O grupo é formado pelas integrantes Gabritchi, Débora Knox, Chloe e Georgia Somari. A Chloe já abriu alguns shows da Charly no passado como vocalista da banda Kitten, e a Débora já foi baterista da própria Charly durante a era Sucker. Ou seja, mais que amigas, friends. Só pra não ficar assim confuso, a Charly não vai participar da banda como uma das integrantes. Pelo que ela falou no anúncio do Instagram, ela meio que vai ser a mentora delas. O que se a gente for ver, é bem mais do que ser até uma empresária. A Charly contou aí que nos últimos seis meses, ela passou aí trabalhando com as meninas, produzindo, compondo, e até todo o marketing do grupo tá sendo baseado em cima da imagem dela. O primeiro single do grupo vai sair nessa segunda, dia 11 de março. O show de estreia delas vai ser em Los Angeles, no dia 15. E os ingressos já estão disponíveis aí, vocês podem encontrar, caso estejam em Los Angeles, né? No link da build do Instagram da Charly, e um EP também já foi confirmado, só que esse aí só, mais um pouquinho pra frente. Eu tô chutando que o grupo vai ter aí uma pegada bem Charly Hoods. Pop, meio rock, com sintetizadores, algo bem ao estilo True Romance, sabe? O que vocês acham? Continuando aqui, o grupo que já nasceu aclamado, TXT, finalmente fez o seu debut. Pra quem não acompanha K-pop, essa notícia talvez surpreenda algumas pessoas, mas o BTS era o único artista em atividade da empresa deles até então. A Big Hit já tinha trabalhado com outras pessoas, mas até pouco tempo ela era uma empresa muito pequena, e o BTS foi por muito tempo o único artista deles. Daí agora veio o TXT também, o hype em cima desses meninos era gigante, e com isso vem um lado bom e ruim, né? Porque ao mesmo tempo que antes mesmo da música sair, eles já tinham um fandom gigante, as comparações com o BTS vão ser inevitáveis, pelo menos nesse começo de carreira. Talvez valha até a pena um vídeo só sobre o TXT, ou talvez sobre essa nova geração do K-pop que tá surgindo aí, porque quem também fez muito barulho recentemente com a sua estreia foi o novo girl group da JYP, o Eats, que, meu, também chegou aí dominando tudo. Fale aí nos comentários qual vocês gostariam mais. Sobre o primeiro single deles, a música Crown, eu gostei bastante, a Big Hit não tem assim tantos artistas pra gente ter um parâmetro do que esperar deles, mas pelo menos por enquanto eu não achei nada parecido com o BTS, me lembrou bem mais Seventeen, Pentagon, NCT, o que esse pessoal faz, sabe? O primeiro mini álbum deles também já foi lançado, e uma coisa que eu não entendi é por que que no Spotify colocaram o nome completo do grupo Tomorrow by Together, que se escreve Tomorrow X Together, é muito conceito. Mas se você estiver aí começando no K-pop agora e estiver procurando um grupo aí pra acompanhar a jornada inteira, fica aí a dica. Outro lançamento que também saiu aí nessa semana de carnaval foi finalmente o álbum de estreia da norueguesa Sigrid. A Sigrid já vinha aí no radar de muita gente há um bom tempo, ela venceu no ano passado o cobiçado prêmio Sound Off da BBC, ela já chegou logo de cara com um super hit com o single Strangers, mas eu acho que todo esse buzz logo no comecinho cresceu os olhos do pessoal da gravadora dela, eu acho que eles acharam que ela seria uma grande hitmaker assim logo de cara e daí seguraram o álbum da menina por mais de um ano. Eu acho que se esse álbum tivesse saído no ano passado, ali junto com o hype de Strangers, o impacto teria sido muito maior. Porém, saiu nessa sexta-feira e antes tarde do que nunca, né? Uma característica muito forte da Sigrid é esse frescor que ela carrega, ela é muito cool sem ser chata, ela é muito descolada, mesmo sendo muito simples, e todos esses atributos visuais também são perceptíveis no som dela. Se você nunca ouviu falar dela, tenta aí imaginar um encontro da Avril Lavigne ali de 2012 com a Zara Larsson de atualmente e com uma pequena pitadinha de indie. Isso é mais ou menos a Sigrid pra quem nunca ouviu falar dela. O Sunker Punch abriu aí com a nota 81 no Metacritic, o que classifica ele como aclamado pela crítica, e o disco inteiro é realmente bem gostosinho, coeso, e quando você termina de escutar, você fica com aquele ok, entendi a sua proposta como artista. E olha, imprimir identidade hoje em dia tá sendo uma coisa bem complicada, viu? Porque tá todo mundo aí tentando emplacar hit a qualquer custo, só pra vocês terem um exemplo. Quando eu caio nessas playlists de tema do Spotify, às vezes eu nem percebo quando é que uma música termina e a outra começa, porque todas seguem o mesmo padrão, a mesma fórmula, a mesma estrutura. A minha recomendação é que vocês escutem o álbum inteiro, ele tem aí 40 minutinhos, rapidinho, e eu acho que vocês vão gostar. Mas caso queiram dar aí uma espiadinha antes pra ver se é realmente do gosto de vocês, fiquem aí com essas dicas. Inven, Strangers e Side of You. Mais uma pauta que eu tenho aqui é o tão comentado hit do Carnaval. Afinal de contas, qual foi? Eu lembro que lá atrás, os hits do Carnaval, era o que saía na coletânea Axé Bahia. Não era nenhuma música em específico, mas aquele álbum inteiro. Só que dos últimos anos pra cá, certas músicas têm marcado tanto cada Carnaval, que agora a gente tem um mercado inteiro organizado pra isso. Até porque o negócio dá resultado, viu? Muita gente aí fala de KO, mas eu acho que a carreira da Pabllo começou a dar uma virada de alcance e status na época em que todo dia caiu aí nas graças do pessoal. A MC Loma se tornou nome aí conhecido no país inteiro, a música da metralhadora, e enfim. O lance é que todas essas aconteceram de forma muito espontânea, tipo, as pessoas foram lá, pegaram e transformaram ela no hit do Carnaval. Esse ano, tanta gente lançou música específica pra isso, que toda essa demanda resultou em um colapso, e ao mesmo tempo em que todas aconteceram, nenhum aconteceu mais que a outra. Eu não sou a melhor pessoa pra falar o que rolou aí no Carnaval, mas ainda assim eu fui três dias. Então, do que eu vi, as que mais tocaram foi... Hoje eu vou parar na gaiola... Hoje eu vou parar na gaiola do MC Levinho, seu crime barra buzina da Pabllo Vittar e... Shalom Forró. Só que daí vocês perguntam em quantos blocos eu fui. Se eu não me engano, eu acho que foi mais ou menos uns cinco aí. Só que, só esse ano em São Paulo tiveram 570. Ainda que eu tivesse ido em cada um deles, eu ainda não ia ter parâmetros sobre isso, porque o que toque em São Paulo, talvez não seja a mesma coisa que toque no Rio, em Recife, em Salvador e no resto do Brasil. Eu vi que nas plataformas de streaming só deu Anitta no feriadão, esse é, sem dúvidas, um grande indicativo de sucesso, mas eu fico pensando. O Carnaval é uma festa de rua, né? Pra você usar o Spotify, você tem que estar com o seu celular, ou então no computador, em casa. Será que nessas circunstâncias, contar streaming realmente reflete o que o pessoal tava ouvindo e cantando nas ruas? Como eu disse, eu não sou a pessoa mais carnavalesca desse Brasilzão pra ter voz de confiança sobre esse assunto. Mas aqui do meu cantinho, o que eu vi foi que não teve um, mas vários hits. E quando todo mundo tá aí equalizado, ninguém acaba se destacando mais que o outro. Eu até coloquei aqui na busca do Twitter, hit do Carnaval, pra ver se apareceu alguma notícia ou algo do tipo, mas o que eu tô vendo basicamente aqui, são várias fan bases falando que o título pertence ao artista deles. O que eu acho que mostra que cada um escutou ou percebeu dados que apontavam praquilo e que realmente não teve nenhuma que se sobressaísse, como no ano passado, quando a música da MC Loma uniu o Brasil inteiro. E só uma curiosidade, o Carnaval acabou e eu ainda não escutei essa música da Jennifer. Até hoje eu só conheço ela por nome, ou do pessoal falando mal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, simplesinho, rapidinho, mas que passou aí por pontos que, ou eu não ia falar em um vídeo regular, ou se eu fosse fazer, só Deus sabe quando era que ia sair. Dependendo de como eu faço a aceitação, eu vou me esforçando aí pra trazer com mais frequência, então deixa o like, compartilha aí com o pessoal que é pra eu saber se vale a pena. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.